Olá amigos do canal da Chakra Autossustentável no YouTube, eu sou o Giovanni Vianna e hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo sobre como combater a mosca da fruta, a mosca amarela, a famosa mosca do bichinho da goiaba, do pêssego, da própria laranja. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui a lista de materiais. Laranjas, de preferência as laranjas já descartáveis, né? Laranjas que já estão estragadinhas, tipo essa aqui. Olha a situação dessa aqui, ó. Essa aqui já está com aquele mofinho, sabe? Essas são as preferidas para atrair a mosca da fruta, inclusive já tinha uma mosca aí, tá pessoal? Garrafas de água mineral de meio litro, um prego grosso, um alicate, pode ser fitilho, né? Para amarrar depois, né? No arvoredo, uma tesoura e um espremedor de laranja, tá? Pode ser um espremedor de laranja qualquer, tá pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer os quatro furos na garrafa. Vamos lá para a cozinha. Já estou aqui no fogão, aquecendo bem o ponto do prego, tá pessoal? Tem que aquecer bem, porque senão ele não fura. Vou pausar o vídeo aqui, e já vamos furar a garrafinha. Já aqueci. Agora eu vou mostrar para vocês. Logo abaixo aqui do gargalo, ó, vou aproximar bem. Esses três furos, vou fazer mais alguns aqui. Já está esfriando o ferro, ó, o prego. Tudo bem, ó. Pelo menos quatro. Já esfriou, ó. Está ótimo. Olha, pessoal, olha só. Está aí os furinhos, ó. Não pode ser furos muito grandes para não atrair abelhas. Matar abelhas não é legal. Está ok? Agora eu vou pausar o vídeo e vamos passar para as laranjas. Pronto, galera, já. Cortei todas as laranjas. Vou mostrar um pouquinho de cada processo, tá? Agora bora... Bora espremer. Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês. Já foi. Está caindo o suco ali. E aí? O espremedor é uma mão na roda, né? E rende, né, pessoal? Olha a quantidade de suco, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou espremer todas essas frutas aqui e já volto com o vídeo. Olha aí que bacana, pessoal. Espremi um terço só das laranjas, cara. A larguia ali, naquele lixo ali. Tem tudo isso aqui ainda. E eu já enchi esse... Isso aqui eu acho que é um litro, mais ou menos. Vou passar para essa jarra aqui. Já vou passar para essa garrafinha aqui que eu já furei, que já está pronta. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir. Acho que assim está ótimo, ó. Isso aqui está pronta, pessoal, ó. A gente mais ou menos um terço de suco, tá bom? Agora eu vou... Mas é a parte do fitilho aqui. Esse fitilho aqui, porque tem um agente médio de uns 40 centímetros. Vou medir 40 centímetros com a minha trena aqui. Vou cortar. E aí eu vou amarrar aqui e vou mostrar para vocês, tá bom? Vou pausar o vídeo aqui. Olha só, pessoal. Eu peguei com 40 centímetros esse fitilho aqui. Ficou pequeno, tá? Então vocês cortem com 60. Vocês vão fazer o nó aqui no fitilho. Vou tentar mostrar para vocês. Aquele nó da forca, sabe? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Mas vamos lá. O nó da forca aqui. Para funcionar tipo uma forca, sabe? Ó. Você vai fazer assim, ó. Você dá um nó aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas ele vai ter que funcionar assim, ó. Vou dar dois nó cegos aqui. Ó. E aí ele tem que funcionar como se fosse uma forca, ó. Vou enforcar o meu dedo aqui para mostrar para vocês. Olha só. Ó. Tá vendo? Porque daí vocês vão enforcar no... Para prender no galho. Tá? E agora aqui é só afrouxar ele, ó. Ele abre, ó. Ele abre, ó. Você vai abrindo ele, ó. Tá? Uma ponta você faz assim. E a outra ponta você amarra lá... Aqui na garrafa. Pode dar um nó cego aqui, ó. Logo abaixo da tampa, né? Você dá um nó cego aqui. Dá dois nós cegos aqui. E tá pronto, ó, pessoal. É isso aí, ó. É isso aí, ó.